Entre os meses de maio a novembro, quando chove menos no país, as queimadas são a principal causa de desligamentos não programados na transmissão de energia elétrica no Brasil. A campanha da ANEEL visa alertar sobre esse problema. Quando pega fogo perto das torres de energia, as linhas deixam de funcionar. Cidades e até mesmo regiões inteiras podem ficar sem luz. Segundo a ANEEL, a maior incidência de queimadas irregulares é nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Com essa iniciativa nós pretendemos engajar as concessionárias de transmissão de energia, que são as responsáveis pela manutenção dessas linhas, engajar também a sociedade civil, órgãos de governo e também a população de uma forma geral. A nossa campanha tem dois enfoques. O primeiro enfoque nas empresas, porque elas têm que fazer a melhor manutenção das suas linhas. E no segundo momento, a população, porque queremos evitar a queima de vegetação. Culturalmente, em algumas regiões do país, a população ainda usa o fogo para limpar terras. A questão da limpeza rural, de uma forma geral, evitar de acumular lixos, combustíveis, próximo das linhas de transmissão.